Fala molecada, geração gamer na parada, chegando com mais um experimento pra vocês E hoje no PES 2021, vamos tentar enganar a inteligência artificial e consequentemente o árbitro da partida e até mesmo o VAR que tem aqui no PES 2021 Vamos fazer o seguinte cara, o negócio é simular pênalti um atrás do outro até ver se dá realmente aí pro árbitro cair na nossa Acreditar que realmente foi pênalti e marcar a bagaça Pra quem não tá ligado, existe um meio de simular pênaltis, faltas, tudo que é possível aqui no PES É só você segurar os botões de trás, L2, L1, R1, R2 e apertar, pressionar o L3 e o R3 que são os dois botões analógicos É um negócio desse tipo, a gente vai ver agora Se tu é novo no canal e não tá ligado, já chega se inscrevendo e ativando o sininho pra todo mundo que curte os experimentos Detona no like, a gente já tentou isso uma vez há bem tempo atrás, mas agora cara, a gente tem umas outras artimanhas Bora então ó, um jogo entre Palmeiras vs São Paulo valendo uma boa classificação aí pra gente Estamos no nível mais difícil e o foco é claro, simular os pênaltis, ou tá no nível mais fácil Eu acho que tá no fácil cara, vamos tentar primeiro no fácil, depois a gente coloca no difícil Que na teoria é onde teremos mais chances, porque os caras chegam junto né Aqui no fácil ninguém chega, ó, tá tranquilão mano, vai, vai, vai Ai, nem precisa pressionar o R2 e o R1 cara, só o L1, L2 mais R3 e L3 ele simula, faz isso, Davidson Pra quem não tá ligado, o Davidson já simulou até a agressão do árbitro na final da Libertadores do último ano Vamos tentar um pouco com o Davidson, depois a gente põe o Gabigol, põe o Neymar, põe os caras todos Mas aqui no fácil não vai dar, vamos tentar um contato com o goleiro, opa, opa, agora foi bem preciso hein mano A gente caiu já no carrinho do Thiago Volpi, vamos ver no lance, ele veio, cara, a gente simulou mas foi pênalti né Que atravessou o pé ali do Davidson, o árbitro não quis nem conversa e já deu cartão vermelho pra ele Porque cada simulação você toma um amarelo, ele já fez duas, tá na rua Bora tentar aí com algum jogador do Flamengo, pode ser até o Gabigol Estamos em um jogo contra o Fortaleza e tá diferente agora, não é nível iniciante e sim um nível lenda Pros caras terem um contato muito mais forte, vamos tentar chegar lá na área deles e ver o que dá Já tão chegando pressionando, não dá nem pra respirar moleque O Gabigol já deu uma simulada ali, uma mancada, o árbitro deu a falta mas não deu tempo né Da gente simular essa falta, já teve um contato realmente faltoso e não de simulação Opa, deu de presente, agora Everton Ribeiro, ah mano, eu pulei muito em cima cara Aliás, muito antes eu não esperei os caras chegarem e eu acho que a gente tem que esperar um contato né Alguém pressionar ali e dar uma carga nas costas do Everton, no bom sentido e ele fazer a simulação O Everton ou qualquer outro jogador né Olha aí, pegamos cara, vamos esperar o Tite Vem Tite, vem, Benevenuto, alguém faz a carga, faz, ai mano Foi quase, foi quase, o juiz vai aceitar, ah ou não mano, chegou no lance É, eu acho que ele vai dar simulação realmente, vamos ver Ah cara, a gente pulou depois, eu tinha que ter pulado um pouco antes na hora que o cara forçou ali com o braço O Everton Ribeiro e ele tá expulso cara, ele fez duas simulações, olha só Vai aparecer ali na tela, segundo amarelo tá na rua Gabigol trazendo ela, Benevenuto, Benevenuto Vai cara, saiu o Ederson, tá pressionando, nossa mano, eu tô pulando muito antes Antes da pressão dos caras a gente já tá caindo de maduro Bola lançada aí com o Gabi, é agora Vem Benevenuto, vem, 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 vem Opa, opa, vamos ver o replay cara Eu acho que a gente pulou agora no momento exato Vamos ver se o árbitro vai dar o segundo amarelo e expulsar o Gabigol ou não Ah, o Benevenuto largou o braço e foi só com o pé mano Não deu a carga do jeito que a gente pulou ali e saiu mancando O Gabigol tá expulso e tá xingando o árbitro Disseram muitos aí mano, disseram que o Atlético Mineiro foi beneficiado no último campeonato Porque teve vários e vários pênaltis a favor deles Mas cara, o meu modo de ver, os pênaltis realmente foram justos, aconteceram Mas como eu disse, tem gente que comentou né mano Que o pênalti, muitos deles não eram pra ser marcados Eram simulações ou não pênaltis, literalmente Então vamos com o Grêmio que já tá na Série B aqui A gente tá jogando a Copa do Brasil pra enfrentar o Grêmio né Só assim, vamos lá então Vamos tentar simular com o Galão da Massa E quem sabe com o Hulk ou outro cara E seguimos no nível mais difícil pro contato acontecer Começando aí com o Zaratio Jeromel vem, 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 vem Dois, dois, ah cara, agora foi o melhor E ele saiu mancando Saiu mancando olhando a trava da chuteira Juizão só olhou na cara dele e mano Nossa, agora a gente fez certinho o Malandro Nossa, muito certo O cara deu o contato no momento exato Mas o Juizão não caiu na nossa Deu cartão amarelo por simulação Chegando aí com o Hulkão da Massa Tá chegando dois em cima dele E caímos pra trás agora dessa vez Pra ver se altera o jeito de pensar do árbitro E olha, o Hulk ainda até demonstrou pro Juizão Que aconteceu no lance Mas ah mano, os dois caras quase encobriram a visão do árbitro Mas não deu né Ele não caiu o cartão amarelo pro Hulkão Bora de novo hein Agora de frente pro juiz, pro árbitro Nossa, que árbitro, goleiro mano E eu pulei muito antes da hora O Hulk vai ser expulso Olha só o lance Na hora do contato Hum, se jogou É mano, não pode faltar em um experimento simulando faltas e pênaltis Um com o Neymar né Então estamos aqui em PSG vs Bayern de Munique Vamos ver se o garoto Ney tem a manha mano A catimba O jeito malandraque de enganar a inteligência artificial E o Juizão aqui do jogo Neymar, o cara só cerca Bora pra área Agora Vai mano, vai mano Não deu tempo Volta com o de magia Rakim mano Que de Maria Vamos Ney Vamos Ney Ney, Ney, Neymar Caiu mano Mas ele não caiu É, o Juizão não caiu na nossa E não deu cartão Dispara Neymar Vamos lá Agora vai mano Agora vai Até o goleiro tá saindo Vem Sully, vem Sully, vem Sully Opa, opa Neymar hein Tá reclamando aí Pedindo cartão pro zagueiro do Bayern Mas o Juizão não deu o pênalti né mano E deu o amarelo pra gente Mas teve uma Mano, ele foi com o braço no Neymar Aí aquela famosa história né O histórico às vezes nos pune né Ney Vamos sair de frente Caraca moleque Vem goleiro, vem goleiro Tentei a simulação com o Manuel Neuer E parece que a gente vai ser expulso hein Saiu mancando o Ney O Juizão não caiu Agora eu tentei com o goleiro a primeira vez E teve um pisão cara A perna ali do Neuer acertou o Neymar Mas o Juizão não quis nem saber né Tá expulso o garoto Ney Mas então é isso rapaziada Vamos ficando por aqui Agora controlando o Bayern A gente tentou Tentou e tentou muito O experimento terminou dessa forma Tamo junto sempre E até a próxima